E aí pessoal, beleza? Vamos dar sequência a nossas dicas sobre a utilização da GoPro. Hoje nós vamos falar de como nós devemos utilizar a GoPro através do controle remoto. Esse recurso iniciou-se a partir do modelo 3, da GoPro 3. Já existe na 4, só que quando eles vendem o pacote da máquina não está vindo com controle. Então a versão Black da 3 é que acompanha o controle, mas basicamente a forma de utilização do controle é igual a 3. Então o primeiro passo para que a gente possa utilizar o controle remoto na nossa GoPro através do controle que vem na máquina, porque, não sei se vocês sabem, também pode ser utilizado através do controle de seu celular, do smartphone, mas vamos falar hoje só do controle da máquina, tá? Você inicialmente precisa configurar a máquina, tá? Para habilitar ela, habilitar o Wi-Fi dela para que ela possa receber, se comunicar com o controle. Então o primeiro passo seria habilitar o Wi-Fi da máquina. Você liga a máquina, eu acho que todo mundo sabe fazer isso, tá? E na parte da ferramenta de configurações, tá? Que vai aparecer essa ferramenta, você clica no botão de cima e vai passando até chegar na parte do Wi-Fi, tá? Deixou passando, pronto. Aqui ó, vai estar o wireless, control, ok? Então nessa parte você tecla no botão de cima, vai nas opções, deixa eu ver aqui, vai nessa segunda opção que fica abaixo do off e entre a GoPro app, tá? Nessa opção aqui, toca em cima e na primeira opção, onde vai ter essa palavrinha que vai estar aqui no vídeo, você clica em cima. A partir disso, você ativou o Wi-Fi de sua máquina, tá? Você já ativou o Wi-Fi de sua máquina, ok? Então nesse momento você desliga a máquina, você pode desligar a sua máquina, ela estará com o Wi-Fi dela ativado, a partir dessa luzinha azul, piscando. Para habilitar, para você parear a máquina com o controle, você vem no botãozinho, mode branco, que é o de ligar, toca nele e logo em seguida toca no de cima. Essa operação tem que ser bem rápida, antes de seguir, ó. Mas aqui ó, já pareou. Você vê que a mesma leitura no visor que tem no controle, é a mesma que tem na máquina. A partir disso aqui, ela está pareada. Você vai utilizar todas as funções da sua máquina, as funções de tirar foto, filmar, enfim, configurar, você vai usar a partir do controle remoto. Para provar para vocês, eu vou desligar aqui, ó. Você vê que eu desligo o controle e também desligo a máquina. Aqui ela já está pareada. Enquanto a luzinha azul estiver acesa, significa que o Wi-Fi dela está ligado, ou seja, está pronto para que você utilize o controle. Quando você para de utilizar, é importante que você desligue o Wi-Fi, senão vai ficar consumindo sua bateria. Então, você vem no botãozinho lateral e aperta e segura. Quando piscar, continuamente você solta, você vai ter desligado o Wi-Fi de sua máquina. Para ligar de novo, para parear, para habilitar, só basta, não precisa mais fazer aquele processo de configuração, porque a máquina já está configurada. Você toca duas vezes aqui, nesse comando, a luzinha azul vai acender, certo? Vai estar mostrando que ela já está com o Wi-Fi ligado. Então, vem no botão branco e liga o controle. Vai esperar um pouco. Pronto, já entrou. Pode ver que o visor é o mesmo. A partir daqui, você pode, não só configurar ela, como também bater fotos ou iniciar uma sequência de filmagem. Só apertando no botão vermelho, que seria o Start. O que é que você ganha em habilitar sua máquina para o controle remoto? Eu vou falar por experiência própria. O meu ganho de bateria foi uma coisa fantástica. Antes, eu programava a minha máquina, colocava na linha do kite e ia velejar. Conseguia 30, 40 minutos, dependendo se for filmagem ou foto, tá? E não conseguia mais. Dessa forma, você só vai registrar os momentos interessantes que você está no seu velejo. Na hora de entrar em uma onda, na hora de fazer uma manobra. E depois você desabilita, você desliga a máquina. Então, isso economiza demais a bateria da máquina. Como também você evita da lente estar embaçando. Porque o que faz com que embasse é a diferença de temperatura da parte interior da caixa Stank para a parte externa. Há uma diferença de temperatura. A parte interna vai estar mais quente, pelo fato da que a máquina está ligada constantemente. Então, se você utiliza a máquina pontualmente, você também vai diminuir a temperatura interior da máquina. Então, isso vai fazer com que a máquina embasse menos. E praticamente não embasse, durante todo o dia de velejo. Isso é uma vantagem muito grande. O que é que é importante informar para vocês também. O Wi-Fi da máquina não funciona com a máquina debaixo d'água. Ela estando, mesmo na caixa Stank, em cima, fora d'água, ela funciona e recebe todo tipo de comando que você queira dar. Já se ela estiver debaixo d'água, ela não vai funcionar. O controle não tem função para debaixo d'água. Outra dica importante é como você levar o controle consigo para ter uma operação fácil. Eu vou passar o modo que eu faço para vocês. Eu comprei uma pulseira de neoprene plástico no camelô. Custou R$10,00 e coloquei meu controle nessa pulseira. A máquina, digo, o controle fica no pulso. Então, fica muito fácil de eu operar com ele no pulso. Então, pessoal, as dicas são essas. Se você gostou, eu pediria que você compartilhasse com seus amigos ou então registrasse aqui no canal da gente. E ficamos com a próxima orientação. Vamos continuar dando mais dicas de utilização da GoPro para o kitesurf. Valeu, pessoal, e até a próxima. Dois pontos muito importantes, pessoal, que eu ia esquecendo. Que é fundamental. Eu já perdi altas tomadas no meu velejo em função disso. É uma besteira. Procure sempre carregar a sua máquina e seu controle simultaneamente os dois. As baterias dos dois, quando vocês vão para a água, tem que estar devidamente carregadas. E outra coisa muito importante. O controle, os comandos do controle são muito sensíveis. Então, qualquer toquezinho faz com que ele ligue. Ora, se ele liga, ele está consumindo bateria. Então, muitas vezes, acidentalmente, a pessoa toca no botão de start e liga o controle. Então, quando você chega na praia, ele já tem funcionado há muito tempo. Então, vai estar descarregado. Aconteceu isso já duas vezes comigo. Então, toda atenção na hora de guardar o controle, para que não toque aqui no botão de ligar. E sempre que você possa olhar o botão, para ver se está tudo desligado. Esse botão aqui é o que liga. Então, atenção nisso. Feito isso, meu povo, olha, pode acreditar. As imagens, as fotografias vão ficar alucinantes. E vai facilitar muito mais a edição de seus filmes. Porque você só vai ter as tomadas importantes. É isso aí, galera. Vamos para a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri